Olá pessoal, aqui é a família Pivó, voltando com mais um episódio de Rio Outro. Acabou de passar aqui uma nave pirata e eles têm algumas coisas interessantes aqui. E uma das coisas que me chamam mais atenção, por isso que eu botei o John para falar com eles, para ver o que eles tinham, são os escravos. Porque nós estamos precisando urgente de mais uma boa implantação. Porque nós temos dois em arte, temos vários construtores, temos bons mineradores também, acho que temos dois ou três mineradores, se não me engano. Temos dois cozinheiros, mas em todos os outros aspectos nós estamos bem. Mas eu estou precisando realmente de mais um para plantar. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil deles. Esse aqui tem construtores, esse aqui é horrível, ele é piromoníaco ainda, ciumento, bissexual. Piromoníaco é horrível, tá gente? Não pegue ninguém piromoníaco. Aqui nós temos, esse aqui não tem nada, ele tem fabricar, não precisa, médico, também nós temos bom médico, dormioco rápido, gay e xeropayling. Ele é órfão, tem 38 anos, mas ele não é bom. Bom em medicina, ele é bom em fabricar, ele é, mas eu não estou precisando disso. Temos ótimos médicos também. Quem foi que eu estava em 38? Tem essa aqui, tem esse aqui de 48 anos, não é bom em tiro, não é bom em nada. Subterrâneo, super imune, abrasivo, abrasivo. Zola sempre diz exatamente o que está na sua mente, especialmente o que lhe incomoda. Isso pode levar as pessoas para o caminho errado. Ele tem 11 em plantar, gente. O que eu estou precisando, ele é ótimo em plantar. Ele tem fabricar também, tem cozinhar dois, socializar dois também, ele é bom em socializar. Mas ele não tem nada de construir, essas outras coisas aqui para mim, não importa, está vendo? O que importa para mim é isso aqui, tá? Ele não sendo piromoníaco, para mim está ótimo. Tem essa aqui também, vamos dar uma olhadinha nela. Ela tem quatro em plantar, ela é boa de tiro, ui. Ela é muito boa de tiro, ótima memória, dormioco rápido, dormioco rápido é bom. Não precisa dormir tanto quanto uma pessoa normal. Se ela estiver dormindo em uma cama ou no chão, ela estará totalmente descansada em cerca de dois terços de tempo normal. Isso é muito bom, gentil, ótima memória. Eu poderia pegar ela também, né? Por que não pegar mais dois colonos? Ela e ele, menino masculino. Vem cá. Ah, tá. Ah, isso aqui são os meus colonos, né? Ah, meus dois prisioneiros. Tá. Ah, mas tem um piromoníaco aqui. Você é piromoníaco? Pior que é piromoníaco. Gente, eu vou vender esse piromoníaco. Vou vender aqui, ó. Já diminui um pouco. E vou deixar o etam. O etam ali não é ruim. Ah, são os meus prisioneiros esses daí. Eu estava achando que era o deles. Ele é bom em fabricar em medicina, né? Dormioco também, isso é bom, né? Não precisa dormir tanto igual a outra. É bom também. Vou deixar ele. Eu não vou vender o etam. Vou vender só o hadgrave. Tá, tá, mano. Parece que eu vou deixar o etam. Vamos ver o que eles têm aqui, mas... Garra potente. Uh, tá. Ah, não. Isso aqui é meu. Ah, tá. Essas coisas são minhas. Não quero. Isso aqui é deles. Uh. Ah, eu tenho isso aqui de dinheiro, né? Ah, isso aqui que eu estava precisando. Uh. Que caro. Dezenove. Tá, estou precisando disso aqui. Para fazer o negócio dos animais. Mas ele é muito careiro, esses piratas. Ah, mas eu posso vender isso aqui, ó. Vender isso. Vender isso. Eu vou diminuir bastante. Vender. Não quero essas coisas. Artilharia, excelente. Essas coisas eu não quero. Excelente. Bom. Diminuir nosso dinheiro. E pegar algum dinheiro desses piratas, né? Escultura de mármore excelente. Escultura de mármore excelente. Estou fazendo isso mesmo. É para vender, sabe? Estou usando escultura. Eu posso pegar isso aqui, né? Como assim? Como assim? Eu ainda fiquei devendo. Por quê? Valor do mercado. Preço final. Preço final. Olha. Eu vou vender essas coisas aqui para eles, né? Para processar. Mas eles vão, não vai ficar me devendo. Tá. Vou deixar onde está. Uma escultura. Não compre animais. Eu peguei ela e ele, né? Vamos dois agora. Aqui, ó. O Zola e... O Zola, ele aqui é bom em... Plantar. Vamos lá colocar ele aqui. Zola. Um. Um. Repouso, dois. Um. Você tem três? Ah, ela é que chegou agora. Eu não ajeitei ela. Policial. Cozinhar. Opa. Agricultura. Essa é sua prioridade, tá? Agricultura. Ajudar a pink. Isso. Ajudar a pink com isso. Podar também, dois. Força essas coisas. No. Eu vou botar ela também. Aqui. Cadê ela? A novata. Aqui. Um. Um. Dois. Um. Vou botar ela também. Porque ela tem quatro, se eu não me engano, né? Ah, deixa eu ver se ela é boa nessas coisas. Deixa eu ver se ela é boa nessas coisas. Deixa eu ver se eu tenho três mesmo negociantes. Cozinha. Não precisa de ninguém cozinha. Você pode sair da cozinha. Ops. Zero. Não precisa. Já temos dois cozinheiros. Não sei nem porque o Marcos está aqui também na cozinha. Pode sair. Vocês podem sair da cozinha. Vocês também. Já temos dois cozinheiros aqui, ó. Muito bons. A Rad. E a Kate. Já temos dois cozinheiros muito bons. Cadê a garota que chegou agora aqui? Caça. Ela é boa em tiro, né? Tem que dar uma arma pra ela. Um agricultor. Pode ir lá botar. Vou botar aqui um também. E vou colocar dois em faxina. Dois aqui. Podar. Dois. Essas vão ser as suas obrigações, né? Vamos aqui em restrição. Vamos colar aqui. E vamos copiar aqui. E aqui. Ok. E vamos colocar... Eu acho que tem uma cama vazia aqui, ó. Tem uma cama aqui sem dono. Já. Alguém pega aí. Vou mandar construir mais um aqui. Vamos ver uma cópia. Vou colocar mais um aqui. Pronto. Pink. Você tem mais dois ajudantes aí. Tá? Pra te ajudar agora. Temos... Dois ajudantes pra te ajudar. Oh. Invasão. Um grupo de piratas. Oh. Estão todos armados. Esse aqui tá com que arma? Oh. Legal. Ele é bom. Atirar. Corpo a corpo. Esse aqui é... Esse cara é bom. Uma espingarda automática. Oh. Essa aqui parece que tá com um snipe, né? Oh. Metrolhadora leve. Oh. O que é isso aqui? Bombas? Granada de fragmentação. Oh. Tem até gente com granada aqui. Tem alguém aqui fora? Vamos ver se você já tá entrando. Kate? Você devia fazer o que aqui, Kate? Esquartejamento. Não, Kate. Entra, por favor. E vou botar aqui pra ligar aqui as torretas. Vamos botar aqui pra ligar as torretas e vamos colocar ela que é boa, né? Equipar uma arma nela. Oh. Ela tem 9 de tiro. Vamos equipar... Uma arma dessa aqui nela. O Zola chegou agora também. Ah, ele não é bom. Nada. Ele vai ficar... Aqui só. Eita, aqui fora. Tá. Ele tá pegando as coisas aqui. Quem que eu vou colocar pra vir aqui? O Zola seria bom, né? Usar morteiro, o Zola. Então, deixa todo mundo vindo aqui. Estão vendo. Ih, esqueci, gente, de um detalhe. Os animais. Caraca. Esqueci dos animais. Animais. Não sei você. Tira essa área aqui e bota as animais pra dentro. Ok. Bora. Entra todo mundo pra dentro. Ficou nada aqui não, né? Estamos ok. Isso aqui vai pra onde? Quem é isso aqui, a Raid? Bora, gente. Entra aí. E vamos preparar aqui o Marcos. Tá vindo um monte de gente por aqui. Tô percebendo. Vamos botar o Marcos aqui. Aqui. Eita. Não, né a Kate? A gente que diga. Aqui. Aqui que diga. Tá vindo alguém por cima? Por aqui, por baixo? Não, não. Está vindo tudo por aqui. Vamos botar... Não sei aqui. Tem mais alguém aqui bom? Ah, tem a Pink também, que é boa. Colocar aqui. Raid. Aqui. Espero que você não venha dar a volta por aqui. No, Raid. No, no. Está doida? Vem pra cá. Por aqui. Eles vão jogar granada, essas coisas. Os animais estão tudo entrando. Alguns... Ai, gente. Tem gente aqui fora. Kate. Entra aqui. Quem é isso? John, 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 John. Por favor, John. Gente, não apronta, gente. Quem é isso? Ah, o Marcos está indo pra posição dele. Mas por aqui, Marcos. Pega outro caminho, Marcos. Por favor. Isso. Gente, tem alguém aqui. Ai, vocês estão entrando? Ok. Alguém já caiu aqui, um que está com a granada. Muito bom. Aqui você está entrando. Os animais estão passando. Tem mais alguém fora? Quem é estúpido aqui fora? O Clock. Clock. Pra casa, Clock. O Clock. Boa. Cadê? É ele, né? Que está fazendo isso. Viu? O morteirozinho lá. Esses animais. Cuidado pra não explodir nessas coisas. Usar o morteiro, querido. Ah, eles estão jogando bomba, né? Oh, raid? O que você está... Não, raid. Raid aqui. Marcos. Quem é esse que eu peguei aqui, meu? Eu nem sei. É o Marcos. Pra cá. Mais alguém fora? Quem é esse? Ixi. O que vocês estão fazendo aqui? E? Em movimento. Ih, vai ter treta aqui. Estão vindo me ajudar? Pronto. Consegui passar aqui. Destruir aqui, meu. Opa. Peraí. Você já armou aqui? Joga aqui. Joga aqui. Ozola. Marcos. Marcos. Você... A renda da tua arma não é muito bom, né? Vem pra cá, sim. Opa. O Marcos está atirando. Você. Joga aqui em cima. Isso, isso. Boa, Marcos. Menos um aqui. Cai um aqui. Isso aqui tem cara de ser piromaníaco. Esses cabelos. Marcos. Aqui. Aqui. E aqui o range da... Você. Vem pra aqui. A gente. Ow, 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 ow. Você que está mais perto dela, tenta tirar aqui. O Marcos aqui. Tá no cobra. Ele pega o... A dela não pega muito bem. Tira aqui assim. Ei, querida. A pior é que a arma dela não é muito boa, né? Melhor ela vir pra cá. Isso, Marcos. Ô, Marcos. Tira nesse homem aqui. Ow, 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 meu burrinho. Tá destruindo, gente. Você está fazendo... Não, Kate. Você pode ficar aí mesmo, Kate. O John. Tá, eu estou deixando eles assim porque senão eles vêm tudo pra cá. Vai lá, Marcos. Boa, Marcos. Pega esse aqui. Boa. Gente, tem muita gente aqui. Os nossos aliados que vêm nos ajudar morreram tudo. O que vocês vão fugir? Cadê o Marcos? Todo mundo morto aqui, né? Quem está morto? Não, né? Pedi por cê de vir aqui e resgatar. Quem? 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 Tem mais alguém vivo aqui? Eu quero resgatar os aliados. Esse aqui é... Vou pegar... Ele é até legalzinho em tiro, né? Capturar. Tem alguém vivo aqui? Morto, morto, morto. Olha, a outra tá indo fugir, cagãos. Ok. Tem mais alguém aqui pra ajudar. Oi, amor. O que é, mamãe? Parimene, Diego. Uh, babá. Babá. Desculpa aí, gente. Foi meu filho. Tem um monte de gente morta, hein? Até os aliadozinhos da gente. O Marcos eu tirei, né? Vamos aqui. Temos umas armazinhas, umas bombas. Essa arma aqui é pobre. Ah, tem mais um aqui, ó. Morto. Ai, ai. Eu não mandei você vir aqui socorrer esse cara. Marcos, vamos dar prioridade aqui. Zolan, cadê o homem que tá? O Sagi, né? Que tá com ele. O Sagi, o Sagi já tá indo. Fiquei atendimento. Só ficou dois vivos, né? Dos aliados, meu. E vai morrer em três horas. Eles vieram no socorrer, meu. E olha que nem foi um chamado. Muito bom isso, né? Não chamei eles. Esses corpos aí queimar tudo. Olha aí, uma gente morta. Comiga. Isso aqui é o que desperta, é droga? Não quero. Pode deixar aí. Medicina é bom. Não é onde a gente morta. Droga, pode deixar aí. Uma arma normal aqui. Uma espigarra automática. Eita, que esse episódio, hein? Já entrou. Eita, tem animal aqui ferido. Querido, você botou o Bozik? Alguém que tá curando? Não. Você pode vir. Por favor, dá um tratamento aqui. Para o cara? E você? E tem o Zola também, que levou um tiro. Tá sangrando. Marcos? Por favor, gente. Tem gente doente aqui. Precisando de tratamento. E muitas coisas aqui para ser carregada. Estão precisando de uma arminha melhor, né? Se tivesse com arma, não teria morrido todos. O burrinho morreu ou não, né? Você vai sobreviver, querido. Tiro de metralhadora leve. Obrigada aí pela ajuda. Obrigada aí pela ajuda. Bruja da noite. Legal. E aí, você vai sobreviver também. Eu vou te reduzir a resistência. Você é bom em... O que? Você é bom. Ele é bom em corpo a corpo e tiro. Eu quero ele. Estão precisando de uns bons atiradores. Tem um monte de... Até o bichinho aqui se feriu, né? Alguém tratou eles. Pode ser tudo queimado. Temos comida. Temos. O outro fugiu, né? O outro desse picou. Foi embora. Quando eles viram que os amigos quase todos morreram. Caíram, né? Você foi tratado. Trompou. Você... Ah, eu nem peguei ela pra... Uh, left clavica artificial clavica. Ela tem, ó. Eu tenho 17 aninhos. Se é bom, hein? Ok. Isso, tá ajudando a pink. Isso, tá ajudando a pink. Isso é seu trabalho. Bom. E o seu também, né? Você tá fazendo o quê? Tá plantando na área. Isso aí. Alguém, por favor, vem queimar esses corpos aqui. Daqui a pouco os corpos ficam tudo estressados. Tanto corpos de gente morta. Olha esses ovoszinhos que dão um pouco de dinheiro. O meu burrinho. Tinha um animal ferido, assim, ó. É, eu vou ter que botar esse aqui. Pra eles comerem. Você foi curada? Estágio final de gravidez. Pare. Ah, tá, gente. Não podemos... Temos que consertar isso aqui. Tá, pessoal? Podemos deixar de... Olha lá, Cláudia. Vai ter alguma outra... Ok, sim. Tá comendo essa comida e vem de catar as coisas. É o sua... É o sua... E restrução... Ainda bem... Esse aqui não pega, não. Eu tinha que botar esse aqui, assim, no meio, no caso. Acho que eu vou mudar. Instalar esse aqui, assim, no meio, ó. Isso. Se eu vou desistalar... Vamos desligar essas coisas que gastam muita energia Vou colocar, vou construir... 32 minutos de gravação, não percebi Pensa que esse episódio vai ficando por aqui, 32 minutos de gravação Tivemos aí, vocês viram, um assassino aqui, morreu um monte de gente Coitados dos nossos aliados E era aqui nos ajudar e só ficaram dois vivos Um conseguiu escapar, foi embora e o outro ficou caído E está aqui se recuperando Agradeço muito a presença de vocês que ficaram assistindo até o final Não se esqueça de deixar o likezinho aí Se inscrever no canal, quem não é inscrito E compartilha o vídeo aí, gente, para ajudar o canal a crescer Tchau, tchau, beijo, fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau